Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz, sou técnico de informática eletrônica. Hoje, sábado, apareceu pra mim esse computador aqui. Tudorzinho antigo, código 2 Duo, memória DDR2. Maquinha antiga, mas pro cliente tá excelente, assim, pro que ele usa, né? O que que acontece? Eu tô ligando ele. Aqui é o monitor. Dá o foco aí, filho. Não acontece nada. Não tá funcionando. Já testei a memória, desoxidei a memória. As memórias deles, antigas, são essas aqui. E ali tem uma minha, que eu coloquei pra teste. Não tá funcionando. Agora, se vocês verificarem... Olha aqui na placa-mãe o que que eu tenho aqui. Olha esses capacitores perto da memória. Tem um, dois... Esse aqui tá bom. Tem um aqui estufado. Tem um aqui no chipset. Esse aqui tá até levantado. E tem um aqui embaixo, na PCI. Pode ser eles. Eu vou arrancar essa placa fora. Vou fazer a troca desses... Deixa eu ver. Esse aqui tá... Esse aqui tá ok. Hum... São três capacitores. Eu vou fazer a troca deles. Tirar a placa-mãe. Fazer a troca deles. E vamos fazer um teste daqui a pouco. Eu tirei a placa-mãe do gabinete. Pra trabalhar melhor. O colher não vai precisar tirar. E olhando... Esses capacitorzinhos aqui... Eles tão sujinhos. Eu acho que eles vazaram um pouco, na verdade. Mas eles alinxam. Ali, ó... Estão bem levantados da placa. Então... Esses aqui que tão achatados. Mais levantados e sujinhos. Eu vou trocar. E aqui também. Esses aqui tão bem levantados. Então eu vou trocar. E a placa aqui tá um pouquinho suja. Vê se ele não vazou aqui na placa. Eu vou tirar eles. Fazer uma limpeza química. Com álcool isopropílico. Limpeza com álcool, né? Isopropílico. Nesses setores. Esse aqui também. E... Vamos ver se a placa volta a funcionar. Vamos recuperar o computador. Embora é um computador antigo. Mas... Funcional pro cliente ainda. Na necessidade de... Se tem como reparar na necessidade. De descartar. Troca de capacitores. Nesse caso. Não acarreta um custo tão alto. A ponto de inviabilizar o... O reparo da placa mãe. Beleza? Vou fazer a troca aqui. Fazer a limpeza. E já mostro pra vocês. Beleza, pessoal. Vamos soldar aqui. Primeiramente. Desculpa se tiver barulho da rua. Porque eu tô bem na frente da janela aqui. Beleza? E esse aqui é o cantinho que eu gosto de trabalhar. Porque... É bom trabalhar com uma parte de solda aqui. Que aí a fumaça vai embora. E a luz do dia. Me ajuda... A olhar bastante aqui a placa. E o que eu tô trabalhando. Vou começar de soldar aqui os capacitores. Eu vou tirar esses três aqui. Vou tirar esses dois aqui. E vou tirar também... Esse aqui no meio das PC. Beleza? Vamos lá. Eu gosto de pingar um pouquinho de solda. Para ir soltando a solda antiga. Capacitor de removido. São de mil por 6.3 volts. Não sei se vai aparecer ali. E vou ver se eu tenho substitutos ali. Tem que ser de mil. Se a tensão for de 10 volts. Já tá... Já tá valendo sim. Não precisa ser a 6.3 certinho. Tem que só... Ser igual ou maior a tensão, né? Eu vou... Fazer uma limpeza aqui na placa antes. E... Dar uma conferida nessa bateria aqui. Na 2032 e... Vamos ver. Vamos fazer a troca aqui agora. Fazer aqui o teste dos capacitores. Vamos ver quanto é que tá dando aqui no marcadorzinho. Esse é... 1,38... 138. Nossa, bem abaixo. 2 microfarads. Deixa eu fazer um teste nesse aqui. 136 com alta resistência. Totalmente esgotado esses capacitores aqui. Aberto, né? Esse aqui tá... Tá bom. 720. Só que não, né? Então tá. Eu vou... Procurar livre e já vou fazer substituições aqui. Beleza, pessoal. Encontrei um só usado aqui. Os capacitores pra trocar. Que são esses aqui. Fiz o teste com o multitester ali. Estão funcionando. Então eu vou montar eles aqui na placa. Temporariamente. Fazer o teste. Pra ver se vai precisar de mais algum outro... Tipo de reparo na placa-mãe. Se der tudo aqui, vamos passar nos testes. A gente passa o orçamento pra fazer a troca disso. Dos capacitores. Aí... Eu só adquiri os novos. Se fosse computador meu. Assim. Eu... Colocaria esses... Usados mesmo. Mas como é pra cliente. Aí a gente bota os novos direitinho, né? Vou fazer a ressolda. Montar a placa-mãe ali no gabinete. E vamos fazer um teste. Beleza, pessoal. Placa montada no lugar. Só conectei uma afiação básica. Os cabos SATA se deixei desligados. Só fazer um teste. Fonte ligada. Vamos fazer um teste agora. Ainda está com a minha memória. Beleza. Deu certo. Olha que legal. Troquei os capacitores. Os capacitores são usados ainda. Vou dar uma olhada agora nos novos. O que eu vou fazer agora? Vou tirar a minha memória. Colocar as duas do cliente. Que tem duas de 1GB. Vamos ver se vai dar vídeo. Vamos lá. Vou fazer a substituição aqui rapidinho. Beleza. Coloquei os dois pentes do cliente. 2.000GB. Como eu falei. É uma máquina bem simples. Com core 2.2 ainda. Máquina bem antiga, né? Com as memórias dele. Vamos ver. Primeiro teste. Ao vivo com vocês. E passar uma moto. Aí, beleza. Detectou ali os 2GB de memória. Erro porque não tem nada. Está dando um erro ali que é... Acho que é a bateria. Vamos ver. Vamos ver essa pilha dele. O que aconteceu. Mas é isso aí. Vamos tocar a ficha. Agora o que eu vou fazer? Vou verificar essa 2032 ali. E vou fazer os testes com o software. Na memória. Primeiro eu vou fazer o teste da memória. Aí depois eu passo um feedback geral. E testar também o HD, né? Não sei como é que está esse HD. Mas aparentemente o escapaculador deu certo. Certinho. Só estou verificando via dedo aqui. Ver se eles estão superaquecendo. Mas não. Aqueles ali eu acho que entraram em colapso por causa do tempo de uso. Beleza. Vai deixar rodando o teste de memória. Assim que concluir, eu já volto também. Mostrando para vocês o teste. Tá. Vai ficar... Vai ficar em análise. Funcionou. Memórias do cliente passaram no teste. Beleza. Agora é só terminar aqui. Dar uma ajeitada. Passar o orçamento para ele. Trocar a pinha. Vou botar uma... 2032. Eu acho que eu tenho aqui no meu estoque. Tem, tem. Beleza. Então tá galera. Esse era um vídeo. Reparo. Primeiro vídeo de informática aqui do canal. Nunca tenho mostrado nada de computador para vocês. Sempre falo que eu sou técnico de informática eletrônica. Mas só parece coisa de eletrônica, né? E aqui. Juntou informática eletrônica. Acho legal. Resolvi filmar. Desse jeito... É... Na mão mesmo. Aí eles... Ficou legal, acredito eu. Quando pegar o capacitor ruim. Olha ao redor. Vê o que que tá acontecendo de capacitor... E tá estufado, né? Sempre verifica a temperatura deles. Pra ver se não tá dando um super aquecimento. Se não tem problema. Aqui... Eu já vou fechar. Passar o orçamento para o cliente. Dá uma limpeza. Troquei... Eu não filmei, mas eu troquei a pasta térmica já do processador. Então, o código 2DU. Ah, eu não lembro agora qual é que era. Mas é aquele do Discord 2DU. Deve ser um E7500, alguma coisa assim. Não lembro. Então, galera. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí